Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 25. Ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acássia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para um senso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acássia. O seu cumprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio e de um côvado e meio a sua altura. E cobrilás de ouro puro por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirás para ela quatro argolas de ouro que porás nos quatro cantos dela, duas argolas de um lado e duas do outro. Também farás varás de madeira de acássia, que cobrirás de ouro. Meterás os varás nas argolas aos lados da arca para se levantar por eles a arca. Os varás permanecerão nas argolas da arca. Não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu cumprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro. De um ouro batido, os farás. Nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. E dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acássia. O seu cumprimento será de dois côvados, a sua largura de um côvado e a sua altura de um côvado e meio. Cobrilá-as de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de quatro dedos de largura. E ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás quatro argolas de ouro, e porás as argolas nos quatro cantos que estarão sobre os quatro pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acássia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros, e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal, como a sua haste. Os seus copos, os seus cálices, e as suas corolas, formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão seis braços, três de um lado, e três do outro. Em um braço haverá três copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço, três copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os seis braços que saem do candelabro. Mas na haste central, haverá quatro copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. E um cálice debaixo de dois braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de dois outros braços, de uma só peça com a haste. E ainda outro cálice debaixo de dois outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os seis braços que saem do candelabro. Os seis cálices e os seis braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para lumiar de fronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. De um talento de ouro puro ... ... ... Abertura